Você sabia que existe no Lubango um Centro de Tecnologia e Ciências? Eu estou exatamente aqui no Centro de Tecnologia e Ciências e por aqui tem expostas aves, répteis de várias espécies e todos embalsamados. Eles são reais, mas em estado de conservação. Acompanhe e eu te mostro. Por aqui nós temos aves, répteis e mamíferos de diversas espécies. Estes animais, depois de mortos, foram embalsamados e conservados neste local para que não putrificassem. E a nossa equipe não perdeu a oportunidade de ver de perto, com os próprios olhos, a maravilha que aqui nós temos. Eduardo, tudo bem consigo? Estou, estou bem, obrigado. Eu queria que aproveitássemos esse momento para nos fazer uma visita guiada por essas prateleiras e explicar detalhadamente o que é que nós temos aqui em exposição. Temos aqui a nossa primeira banca, onde é que tem os pioneiros que começaram com essa toda a investigação. Foram as pessoas que começaram com a investigação neste centro. Aqui nós temos os blocos que usavam para anotar, os cadernos de campo, o material que eles usaram naquela época. E nós temos um mapa onde foi colhida mais ou menos toda essa informação que nós temos aqui no UCM. E nós temos um mapa onde foi colhida mais toda essa informação que nós temos aqui no UCM. E nós temos um mapa onde foi colhida mais toda essa informação que nós temos aqui no UCM. Nós temos aqui a anva de crista vermelha, uma espécie endêmica que só existe em Angola e também chama-se o pássaro de Angola, representa todas as aves de Angola. E ainda temos gavetas com muitas aves e espécies conservadas, da forma que estão conservadas. Muitas delas foram colhidas nos anos 60 e se mantêm preservadas até agora. Muitas delas foram colhidas nos anos 60 e se mantêm participadas até agora. Muitas delas foram colhidas. Muitas delas foram colhidas nos anos 60. Muitas delas foram colhidas nos anos 60 e 60 e 60 e 60 e 61. podemos encontrar no parque do Biquari, é um varanjo, nós aqui temos a coleção do mamífero, essa aqui é uma civeta, essa é uma civeta, esse é um mambuço, nós aqui temos um ondikidik, temos o puio, que muitos chamam de nome vulgar de canguru, canguru? Interessante, eu nunca tinha visto um. Esse é um puio, mas nós não temos canguru aqui em África, essa aqui é uma geneta-geneta, essa é uma espécie que aparece muito, e essa aqui é o suricata-suricata, as pessoas que assistem muito o Rei Leão, tem dois engraçadinhos que ficam aí, uma delas é essa espécie, o suricata-suricata, então esse é o porco-espinho, essa é a nossa espécie, essa é a nossa coleção de mamífero, para além dos espécies, nós temos ainda coleções de crânio, temos coleções de pés, de animais, de tudo isso, então essa é a nossa coleção também de répteis. Essa é uma piton? Essa é uma piton, que nós podemos encontrar aqui em vários sítios, já vi vários, e temos também a nossa coleção de répteis com sapos, e você pode ver também que é uma coleção que vai mostrar a sua evolução. Um dado curioso é que estes animais são reais, são animais mortos que foram embalsamados, como podemos explicar aqui o processo embalsamento, é assim que se diz ou nem por isso? Bem, estes animais foram colhidos e utilizou-se várias técnicas, que na altura era permitido ainda se fazer, já há algum tempo que já não se faz essas técnicas porque está proibida, porque é considerado um maltrato às espécies. Mas estes animais foram colhidos, foram passados por várias técnicas com especialistas da área, que cuidam e cuidaram das espécies para manter a sua forma real até este exato momento. Tiveram vários curadores que fazem estes trabalhos e eles sabem muito bem quais são as técnicas a utilizar para manter com a preservação dos pássaros ou das espécies que nós temos aqui. E a nossa coleção também de herbários, é uma coleção completa porque nós temos a espécie, temos também os frutos, temos as sementes. Então, uma representação do ecossistema nacional aqui. Está tudo bem aqui representado. Guardamos as nossas coleções de plantas quando colhidos no campo. E são plantas reais? Sim, sim, são plantas reais. Colhemos, organizamos elas desta forma e guardamos no herbário. Nesses todos os herbários que estão aqui, tem várias plantas. E essas espécies foram descobertas agora para a ciência. E são espécies que são endêmicas também. Existem aqui no rubango e provavelmente no país nem em algum outro sítio. Mas são espécies endêmicas e novas espécies para a ciência. As condições de acesso, todo mundo tem liberdade de vir aqui e ver a exposição? Bem, de princípio a exposição estaria aberta para o público em geral. De momento não está, mas as pessoas que estiveram interessadas no caso de virem ver o centro ou a exposição é só chegar a nossa porta, solicitarem e podem ver o que tem aqui. Podemos dar toda a explicação necessária. De forma gratuita? Sim, por enquanto. Interessante. A continuação de ficar eastecos. Legal, legal. De forma gratuita. De forma gratuita? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.